O tempo vai passando, você vai aprendendo coisas e desaprendendo ou depois criticando e usando sua maneira de avaliar, de ver as coisas. A vida muda mesmo, a ideia de que a verdade não tem discutir, eu não sou relativista, não estou querendo dizer que é uma verdade alguma, mas que as coisas são sujeitas à redução. Muitas vezes, até você, ao dizer determinada coisa, você se surpreende com o que você está entendendo, que é o resultado de uma descoberta daquele momento, que pode até determinar uma série de outras percações. Então, de modo que a minha concepção de quesia mudou, eu comecei com um poeta que lembrei, eu nasci em São Lico Maranhão, ou seja, em Macondo. Sabe o que é Macondo? Aquela cidade, tudo é quando está sendo depois. O movimento de 22 chegou lá em 1949. Então, eu era um poeta acadêmico, eu escrevia como ao lado de lá, animado, notificado, somente. E o Sarnay era modernista, era vanguardista. Sarnay, que era o nome da minha cidade, de minha idade. E quando eu fiz o Guzzi, quando eu fiz o Guzzi, que era de português, tinha estudado em Zimbó, e então eu era vanguardista de Carapá de tudo que a prova poesia tinha criado e tal, mas eu continuava fazendo sonetos. Até que um dia eu descobri um livro chamado Poesia até agora. Carmo de Mão de Andrade, o Mário Javier e o Peu. A polivinha está escrito assim. Lua diurética, eu falei assim. Lua diurética? Para cada ouro vizinha, vizinha. Há uma linha gentil de partida, não cedo desta vida desconhecente. Depois ela nos espera eternamente e viva aí o Carapé. Lua diurética, um pouco demais, né? Escreva o teu nome com letra de macarrão na sopa. Achei estranho aquilo, né? Aí eu fui ver a biblioteca pública para tentar entender. Aí eu fui ler o Mário de Andrade. Eu vim para a doida e passarei. Posso marcar um pouco? Porque eu fui descobrir na biblioteca para saber o que diabo era aquela poesia ali, né? E terminei entendendo. E aí eu descobri o seguinte. E a poesia que eu gostava, que eu fazia, que era do mundo idealizado. Hora de lei, nobre de estrela, certo? Verdez que o centro seu. Virei no encontro para o divas. Muita vez desperto. E água, janela, paredes. É um mundo idealizado. Agora, escreva o teu nome com letra de macarrão. É a realidade. Então, imaginei. Ele está jantando nesse restaurante, onde ele jantou com a namorada que foi embora. Mas ele não consegue esquecê-la. Então, o nome dela está na letra do macarrão, na letra da sopa polêmica. Então, é uma poesia que nasce do batilhante, nasce da vida real, da vida assertiva. Não é que a outra poesia não seja legal. Mas são coisas distintas, que dão a novidade que se revelou quando não foi isso. É uma poesia que nasce no dia a dia, que nasce da vida banal. E aí, abriu o caminho, você vê, naquela bandeira, no livro Mendes, e aí, Cerno Pessoa, de Hélio Atch. Aí, eu me engolhei no mundo. Rambor e Baudelaire. E aí, se revelou um outro mundo, também muito rico, né? Que era o mundo da friseira. O acaso é um fator determinante da vida. Quer dizer, não está escrito o que vai acontecer. Eu sei que gente tinha que se contar em mim, mas eu acho assim, não está escrito. É isso. O poema nasce o acaso. Quer dizer, é claro, acaso e necessidade são dois fatores. Não é só acaso. Eu prefiro me contar a história da minha atual companhia. A poeta da família, agora é ela, porque eu não escrevo mais. Então... Mas como é que eu conheci a história? Eu era presidente da Fundância. E aí, o ministro Antônio Asco, me chamou e falou, Lula, o Brasil vai ser homenageado na feira de Frankfurt, este ano, e eu estou fazendo uma lista de escritores que vão representar o Brasil lá e incluir o seu nome. Já parece que não me dizer que é incluído. Eu sou funcionário no vento, não vou. Ele falou, escuta aqui, você antes de ser funcionário no vento, você é o poeta Lula. Eu disse, mas cara, se eu montando, eu te dei mito e você vai. Precisa também. Exagerado. Já foi o poeta e fui. Eu encontro uma moça minha, que vivia na Alemanha, que se encantou por mim ou por ela e vive comigo até hoje. Então, pergunto, se ele tivesse concordado comigo? Eu não teria ido, não teria conhecido nada, a minha vida era outra. Teria sido outra e a dela outra. Não é verdade? Não é uma invenção, é verdade. Então, até que são esses fatores que determinam a vida. Agora, mas eu podia ter ido, ter encontrado e ela não necessitava de mim nem eu dela, e ficava tudo por isso mesmo. Então, é acaso e necessidade, não é só acaso. Não é só acaso. Porque quantas outras pessoas se encontraram naquela feira e não aconteceu nada. É acaso e necessidade. Então, mas eu conhecia também assim, que eu tenho uma folha em branco. Ia saindo da casa da Cláudia e fui agredido com um jazmineiro. Cheiro de jazmineiro, de noite. Aí, eu fui para casa. Primeiro, peguei o máximo de flores do jazmine e aspirei. A gente era selvagem, que não queria. Porque a gente só era agradável, porque eu tive um jovem de vento. Chegou o jazmine, queimou a marina. Então, fui para casa e no dia seguinte, eu tive necessidade de escrever um poema sobre aquilo. Então, na folha em branco, diante de mim, na folha em branco tudo pode ser escrito. Se o poema não existe, tudo pode acontecer ali. Qualquer poema pode ser escrito sobre o tema, vamos dizer, é, mas qualquer poema. Então, na folha em branco, quando eu escrevo, tudo é possível. A probabilidade é total ali, é infinita. Não é verdade, na folha em branco? Mas, quando eu escrever a primeira palavra, eu reduzo a probabilidade. A menos o acaso agora. A segunda parábola já é. Aí vai, daqui a pouco, tudo vira necessário a tal ponto que nada entra no poema que ele não determine. Se ele não aceitar, não entra. Então, começa como uma coisa indeterminada e vai se transformando em uma coisa necessária. que, no filme, quando está pronto, se eu fosse Dante era a Divina Comédia, é necessária para a humanidade. Não é verdade? Então, é assim que são as coisas. Então, eu fui aprendendo essas coisas. E, de São Luís do Maranhão, eu fui para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro e já tinha virado poeta moderna, já tinha descoberto a poesia moderna. E, aí, o João Anguileto, dos irmãos Condé, fez um concurso nacional de poesia e eu ganhei. E, realmente, era demais. E eu, lá no Maranhão, perdido na minha cidade, ganhei o prêmio nacional do João Anguileto. Eu estou concorrendo todos os poetas e jovens do Brasil. Aí, eu digo, quem sabe eu posso ir do Rio, né? Ele está aqui. Ganhei o prêmio nacional. Quem sabe eu sou poeta mesmo. E, aí, eu fui lá procurar o Jornal de Verde, claro, né? O João Condé, que era o diretor do Jornal do Mondeiro e José Candela, conquista também, fazer a quarta, no Treidelize, João Anguileto. Fizeram esse jornal que teve uma grande importância na vida literária brasileira daquele período e tal. Colaboravam o David Drummond, o Manuel Bandeira, o João de Maranhão, não tinha todo mundo. Então, eu fui lá para ver e arranjar um emprego, né? Aí, ele me arrumou um emprego no Instituto de Aposentadoria dos Comerciários, uma revista do Instituto, para eu ajudar a fazer a revista lá. Eu morava na Praça da Cruz Vermelha, num quarto, numa vaga. Não era num quarto, num quarto, eu morava numa placa. Eu e mais três caras que falavam dia e noite sem parar e, depois, quando dormiam, roncavam sem parar. Então, eu entrei para essa revista e, lá, tinha um escritório. Eu tinha telefone, tinha uma máquina de escritório. Eu tinha tudo o silêncio e não tinha ninguém. Então, me instalei lá. Nessa revista, não trabalhavam. Foto lá da Resende, Hélio Peregrano, tudo empregado. Na revista, ganhava sem trabalhar, todo mundo. Era uma revista, um cabide de emprego. Só eu trabalhava, quer dizer, não trabalhava. Mas, eu ocupava lá a sala e fazia os meus poemas. Então, eu tinha, né? Tinha lugar para escrever e, tranquilidade, telefone, falava com as pessoas e tal. Então, foi uma boa saída para mim. Ganhava pouco. Mas, também, não tinha nenhuma pretensão que eu fazia, né? E, aí, é que eu comecei a... Já quando eu saí de São Luís, eu comecei a pensar sobre a poesia e, assim, minha cabeça começou a fazer algumas indagações que levaram lá um dedastre. É que eu comecei a achar que a poesia... Veja bem, eu que fazia sonetos e não tinha nada de modernista, né? Comecei a... Não só a fazer poesia moderna, como comecei a questionar a poesia moderna e comecei a querer ultrapassar o que se fazia na época, do ponto de vista dos recursos, do ético, técnico. E eu terminei achando que a poesia... que a linguagem era velha para dizer a coisa nova que é o que é o poema. O poema é algo que se descobre de repente. Então, ele é o espanto. Ele é aquilo que eu não sabia. Mas a linguagem que eu vou usar para dizer aquela coisa nova é velha. Já existe. É o anterior àquela coisa nova. Então, eu, Manu, uma notícia. Achei que eu devia... que a linguagem devia nascer com o poema. Ser nova como ele. É claro. E já está certo. Não é diferente. Então, o que resultou disso é que eu terminei fazendo um poema, depois de ficar meses pensando nisso. E nunca que fazia porque era uma coisa tão maluca que eu nunca me aventurava a tentar fazer. E eu continuava. Pensava assim e fazia o poema como todo mundo fazia. Até que um dia eu falei, não, eu tenho que fazer o poema que eu tenho que fazer e parar de adiar esse passo decisivo que eu tenho que dar. E, na hora que ele disse isso, daí é diferente que a minha cabeça começou a perder. E eu não escrevia mais. Ou eu dou o passo adiante ou eu não escrevo mais. Disse eu para mim. E parei de escrever. Aí, como foi um belo dia, eu fui para o vermelhinho. O vermelhinho era uma gachonete que ali, ali, em frente à Averina, rua, os Porto Alegres, quase na esquina da Lonex, onde cismetava todo mundo. artistas, escritores e tal. Aí, nesse dia, eu fui para lá, de tarde, e achei estranho que não tinha ninguém, nem lá, nem na cidade. Aí, eu falei, então, o que está tudo fazendo? Eu falei, hoje é sexta-feira da paixão, me disse para mim. Eu não estava fofote, não estava sabendo que era sexta-feira da paixão. E o dia eu pude ir. Então, tendo um dia, eu saia andando à toa. Então, eu peguei o rumo do capete, eu podia estar transformado com a perna. E, no meio do caminho, aquela ideia da poesia nascer com a linguagem, a linguagem nascer com a poesia, surgiu na minha cabeça, e eu comecei a escutar, a dizer para mim, a construir na minha cabeça um poema louco. Porque eu tinha visto, um dia antes, ao passar de um ano, sei lá, um jardim que estava todo seco. Aí, eu olhei e pensei, mas esse jardim já esteve florido. E agora está seco. Amanhã estará florido. E na minha cabeça, um dia um dessa, a tua prampa se renova numa hora. se transformando no seguinte, ao sorbo ilustre, a ponte de nova orbita. E a tua prampa se renova numa órbita, se transformando no seguinte, ao sorbo ilustre, a ponte de nova orbita. E aí, nesse estado, aí eu comecei a delirar e escrever um poema louco. Fora da linguagem nascer com o poema. Pará no Parque Bíblia, que depois voltei a pé, atrás da biblioteca nacional, escrevi uns pedaços de papel, o poema, e no dia seguinte, lá no APC, passei ali por uma máquina. Porque eu não tinha máquina, só tinha lá no APC. Quando eu comecei de passar o poema limpo, eu vi que ninguém ia entender nada. Eu falei, caceta! Eu destruí a minha presia. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não era uma brincadeira, eu não podia voltar atrás. Eu não podia dizer, não, não vale isso. Não, não podia. Eu tinha dado o passo adiante e não tinha volta. Aí, eu passei a ter repugnância da linguagem. A palavra normal era repugnância. Eu tinha quem escreveu uma carta de governo do Guaranhão. Eu tinha escrito uma carta e escrevi em francês. O Brasil mudou. O que não podia escrever, nunca podia ter destruído a linguagem. Não teve cânico. Qual o nome da pedroga do velho amigo sábio? Ele olhou e falou assim, é destruir o meu, mas ele é mal. E aí nasceu uma coisa que ia se chamar poesia concreta. Na troca de ideias, Augusto Aroudo, eu e Décio Piantari, o Augusto Aroudo escreveu um artigo, nessa época nós tínhamos o Suplemento Domenical de João Novo Brasil, que era dirigido por Reinaldo Jardim, eu trabalhava lá para fazer uma página de artes básicas. Então o suplemento era nosso e tal. E então a gente publicava as coisas que a gente escrevia e de outras pessoas. Então o Augusto Aroudo escreveu um artigo dizendo, temos que criar um novo verso. Aí eu liguei para ele e falei, novo verso não. Uma nova sintaxe, eu destruí a sintaxe. Quando eu cheguei o verso, eu destruí a sintaxe verbal. Tem que criar outra sintaxe. Não é outro outro verso. Claro, criou-se a sintaxe visual. Porque a poesia concreta é a poesia sem discurso. Então a sintaxe é visual. Mara azul, mara azul, mara azul, mara azul, mara azul, mara azul, mara azul. Não tem um discurso. Mara está azul porque não tem. Isso foi um impacto importante e tal. Quer dizer, claro que o mundo ficou contra. Não é dia porque era uma coisa bastante estranha. Mas algumas pessoas, como Manuel Bandeira, apoiaram, acharam que era um negócio nofador. Bom, então, a partir dali, a minha poesia deixou de ser uma poesia discursiva. E a poesia que eu tinha destruído, quer dizer, a linguagem que eu tinha destruído, agora ela podia ser usada porque era um dia de discurso, quer dizer, ela era uma outra coisa. Quer dizer, essa poesia nasceu no diálogo entre nós, entre o Augusto, entre o Augusto, e a gente se fordava de algumas coisas e tal, mas se não fosse um encontro com eles, não teria nascido essa nova poesia. Aí depois surgiu uma teoria de que a poesia deveria ser feita matematicamente. Aí eu liguei para o Augusto e falei, deixa eu ser maluquista. Não pode ser matematicamente. Eu, na minha teoria, fazer matemática é uma linguagem. E a linguagem verbal é outra linguagem. Então, numa relação, uma não pode determinar a outra, porque são linguagens diferentes. Você não pode determinar matematicamente que, quando se vai construir o poesia, são maluquistas. Não, 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 você é assim que a vontade de narrar, mas tal. Aí eu mantendo. Aí nós publicamos no jornal do Brasil a teoria matemática deles, e eu escrevi do lado um texto contrariando, porque o padre deles era da psicologia da composição, a matemática da composição. E eu escrevi do outro lado um artigo da ciência. Dizia como que era a experiência fenomenológica. A fenomenologia é o contato da matemática. É exatamente o pensamento ligado à experiência sensorial, à ciência existencial, à coisa vital. A nossa diferença era essa mesmo. A verdade é que o povo, a ciência se desenvolveu, e depois dessas coisas, o grupo do Rio tomou um rumo diferente. Tinha entre os artistas clássicos, o Ligia Clássica, que era muito pirativa, tinha uma bíblica, tinha... E, então, houve assim, dois caminhos diferentes. E na poesia do Rio, exatamente porque não tinha essa teoria predominando, sobretudo a experiência, a mais importante do que a teoria, avançamos mais, quer dizer, não só na poesia, como nas artes plásticas, de onde nasceu a arte neoconcreta, que era a única contribuição, uma das únicas contribuições brasileiras, a arte internacional, quer dizer, que é original. Porque o modernismo não é original, ele tem coisas originais, mas ele deriva... A arte neoconcreta é uma invenção brasileira, entendeu? Então, estou por esse lado de buscar a coisa criativa, não ficar com queoria, botar a experiência na frente da queoria, compreende? Fazer a queoria nem depois. Então, quando nós decidimos fazer o movimento neoconcreta... porque eu constatei que o que Ligia fazia, o que a Milka fazia, o que nós fazíamos no movimento, era diferente do que se chamava arte concreta. Eu falei, por que nós vamos teimar em brigar com o pessoal de São Paulo? Concreto somos nós, concreto. Vamos mudar o nome, neoconcreta. Acaba a briga. E realmente tinha uma coisa nova criada. E ali eu criei o Poema do Objeto. Primeiro eu criei um classe chamado livro-poema, mas tudo mesmo. Não estou querendo me gravar. A coisa comigo acontece em seguida. A teoria em mim é sempre posterior. Compreende? Quer dizer, a coisa acontece na prática. Acontece no fazer. E depois você entende o problema. Então, por exemplo, eu escrevi um poema que era assim. Verde, 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 verde. Fazia um quadrado dele. Aí publiquei o nome do Brasil. Olha, o cara ligou pra mim. Maravilha, gostei muito do seu poema. Eu falei. Você viu como a repetição da palavra verde faz nascer a erva? Não, não tem nada. Como fazer um poema que resulte em uma forma visual, mas que obrigue a ler palavra por palavra? Como fazer isso? Eu escrevi aqui. Ou vai cofer uma parte de novo. Aí foi escrito um poema. Eu fiz em uma forma visual que foi descrito. Então, assim, isso virou uma coisa que eu escrevi no mesmo poema. Por quê? Só pode. O livro e o poema são a mesma coisa. Eu cortei a página. Fui inventando um outro livro. Compreende? Claro que não podia publicar. Estou inédito porque eu não podia publicar nenhum. Porque era o livro-poema. Eu publico o livro e o livro é pequenininho também. Aí, do livro-poema, eu fiz o poema espacial. Aí, saí do livro, uma placa branca, um cubo azul. No centro da placa branca. Levanta o cubo azul, está escrita a palavra lembra. Aí, quando bota o cubo azul aí, agora é outra coisa. Porque agora você sabe que tem uma palavra pulsando ali. Aí, comecei a criar um objeto. Poema-objeto. Bom, tudo bem. Enquanto isso, a Lígia, o amigo, criava outras coisas no terreno das artes plásticas e tal. E aí, é que eu cheguei no fundo e falei. Vamos parar de nos chamar de concretistas. O surpresa que nós estamos fazendo é uma outra coisa. Então, chamei arte neoconcrata. E esse nome é um nome inventado por mim e que ficou na história da arte. Hoje, se você ler a história da arte contemporânea em livros publicados em Paris, em Nova York e tal, existe um capítulo que é arte neoconcreta. O que não é só a palavra nova. É que ali havia uma experiência própria que nasceu no Brasil com esse grupo de artistas. E aí, um dia, me chamaram para Brasília para eu trabalhar. O Dércio Particido entendeu de me levar para Brasília. Aí, de lá, eu virei comunista. Porque eles vieram para ler um livro chamado La Pancet de Karl Marx, escrito por um padre. Na primeira parte do livro, o cara mostrava o que era o marxismo. Na segunda parte, mostrava que o padre não pode ser marxista. Eu não era padre, eu só li a primeira parte. Quer dizer, um padre, os colunistas me transformam em um livro. E eu, de poema, de objeto, que era uma coisa que nem Marx tinha feito ainda. Eu comecei a escrever poema de Cordello, que era a mais primitiva forma de dizer que existe. Eu virei poeta, militante, defendendo a reforma agrária, contendo ele na pateia, inclusive. Mas, então, essa foi a experiência. Agora, não vou ficar contando essa história agora, que é muito bom. Mas, depois de tanto entender, tanta coisa que nem... Eu, hoje, a poesia nasce do espanto. É disso que a poesia nasce. Não é mesmo, naquela época que eu não sabia, a poesia nasce do espanto. Por exemplo, eu estou ilhado. Solto o telefone. Eu me levando e meu osso. O fêmur parte na bacia. Troca! E eu batendo o telefone. Depois eu volto. Caraca, eu tenho osso dentro de mim. Todo mundo sabe que tem osso. Mas, eu senti bater, materialmente, um osso bater no outro. Eu sou osso. Ouço e pensa. Então, ele nasce do mundo. É o espanto. Compreende? É a coisa inesperada. Porque o mundo não está explicado. Há uma série de explicações, porque nós não podemos viver num mundo sem explicação. E não ficaria todo mundo louco. Então, tem alguma explicação que tem que ter. Mas, o mundo mesmo não está explicado. Mas, o mundo mesmo não está explicado.